Música Oi cara de foi, e vamos a nossa maquiagem básica do dia a dia, só que não Hoje eu vou fazer uma maquiagem inteira sem usar nem um pincel, nem um pincelzinho mesmo Pois é, como eu vou fazer isso? Usando a mão, usando o cérebro, usando qualquer outra coisa que eu tenha na minha casa Que não seja um pincel Então dá um incentivo aí, me ajuda e deixa o seu like aqui embaixo do vídeo Ai meu Deus, pior que eu comecei esse vídeo sem nem saber o que fazer, cara Como que eu vou fazer uma maquiagem sem usar pincel? E eu lembrei que eu preciso fazer a sobrancelha, então... Ai meu Deus, eu vou usar um palito de sorvete E eu vou passar ele ali no creme de sobrancelha É, não tá pigmentando muito bem na verdade, né? É, preciso, preciso mudar Eu preciso confessar pra vocês que eu acreditei que seria mais fácil Que seria mais tranquilo, mas tudo bem, eu gastei umas 5 vezes mais produto de sobrancelha do que eu usaria normalmente, né? Mas o desafio tá aí, né? O desafio é esse 5 sobrancelhas retíssimas, eu acho que eu nem deveria terminar a maquiagem Porque só a sobrancelha já estava valendo Usei o palito de sorvete também pra passar o corretivo e foi... Nossa senhora, né? É, deu certo, deu certo Mas eu demorei 3 anos pra terminar essa sobrancelha, né? 3 anos depois Eu estou mais velha, estou com netos e ainda estou fazendo a sobrancelha E nessa hora eu já me injuriei dessa maquiagem Já fiquei, por que que eu inventei essa moda? Olha a cara de tristeza da pessoa Eu fiquei tipo, ai mano, cada coisa que eu invento Eu não posso simplesmente sentar aí e fazer uma maquiagem normal? Não, não pode, né? Então, pra fazer a sombra Eu peguei um palito de churrasco, enrolei uma quantidade gorda Dei algodão na ponta e fiz um cotonete grosso Cotonete grandão Passei toda essa parte no côncavo pra marcar ali E a parte mais detalhada eu fiz com cotonete mesmo E aí eu vi que a minha câmera tinha parado de gravar E eu fiz toda a parte preta e ninguém viu Pois é, acontece, né? Então agora eu já estou passando um brilhozinho lindo ali no ânion Primeiro eu passei um primer Porque a minha pele ela tá, ó Aí até que ela não tá tão ruim Não, ela tá assim, tá muito ruim Tá muito ruim Passei um pouco de base ali no rosto Vocês sempre me perguntam que cor de base que eu uso Porque pessoas que têm a pele como a minha Nunca conseguem encontrar base Pois é, eu também nunca consigo Então eu misturo dois tons de base diferentes E eu usei uma tampa pra passar na metade do meu rosto Eu achei ok, a cobertura ficou ok Mas como a tampa é dura Não penetrou muito bem E teve áreas que ele não entrava E parecia que eu tava tomando porrada na cara E aí não deu certo Enchi um balão ali Enchi ele meio que até a metade Peguei a base e tac, tac, tac na cara Olha que maravilha, cara Eu devia usar isso pra vida Porque eu passei a base Tipo, ela não entrou nos cantinhos Não, não entrou Mas a parte mais grande do meu rosto Eu passei assim, três segundos Tipo, pá, pá, pá Boa E aí eu peguei o pincel Aí eu peguei o pincel O que que tá acontecendo aqui? Que eu peguei o pincel Nossa, olha só Eu tô bem... Lembrei Eu tinha esquecido, cara Eu tava na força do hábito Foi mal, foi mal Foi mal, ninguém viu Ninguém viu Isso não aconteceu Peguei um balãozinho um pouquinho menor E aí o balão um pouquinho mais vazio ainda Formando aquele biquinho Eu consegui passar ele Mais ou menos, né? Não foi tão fácil assim Nas partes mais cantinhas do meu rosto Não queria falar nada não Tem mais base no meu cabelo do que no meu rosto? Tem! Mas o balão passou a base assim, ó Maravilhosamente Ficou perfeita a minha pele Só quero dizer isso E mais nada Favei eu com meu palito de sorvete Inseparável de novo Passei uma camada generosa de corretivo Embaixo do olho Na verdade, assim Eu não espalhei Eu só passei mesmo Na parte do bigodinho Na parte do queixo Na parte da testa E na parte do nariz Depois com a mão mesmo Porque a mão pode sim Porque a mão não é pincel Eu fui espalhando o meu corretivo Foi maravilhoso Com essa unha gigante aí, né? Foi ótimo Nossa, olha só Eu tô cansando até de dublar esse vídeo Vocês não tão entendendo Foi muito difícil, cara Nossa senhora Eu não faço nunca mais Eu não tinha noção Eu achei que ia ser mamãozinho Com açúcar nesse desafio Aí eu passei a parte do pozinho ali Embaixo do olho Pra não ficar oleosa A pele Com algodão Foi bom Porque eu achei que espalhou bem Mas aquela parte que eu passei ali Embaixo do nariz Tá vendo? Não sei o que aconteceu Parece que entrou um monte de coisinha De algodão dentro do meu nariz Eu fiquei espirrando um tempão Com o mesmo algodão Tá, não é necessariamente com o mesmo algodão Mas é com o algodão ali Eu fui fazendo o contorno O que foi muito difícil Porque eu não tinha como ter um controle Da quantidade de contorno Que eu estava colocando nele Então foi tipo Pá pá Chinelada na sua cara Você quer chinelada? Arroba E aí com o algodão limpo Eu fui espalhando ele Na medida do possível E com o algodão só levemente sujinho E eu fui fazendo o resto do contorno Até que não tá dando certo, né? Com o algodão também eu peguei o blush E o blush tipo assim Eu dei acabadinho Encostei Eu nem conseguia ver o blush no algodão Mas eu sabia Por experiência do bronzer Que sim que tava pigmentando E aí eu consegui fazer algo mais certinho Delineador Vocês vão me desculpar, gente Mas eu tive que usar o negócio Um potinho do delineado, né? Eu não sei se isso é um pincel Mas eu sei Olha só, foi muito difícil É só me desculpar Se tiver roubando Se errei, me desculpe Agora, pra colocar os cílios postiços Tem uma pinça Que não é um pincel Mas eu falei Eu vou usar sem pinça Foi o ó do borogodó Meu Deus do céu Um olho ali, ó Foi com uma beleza Mas esse segundo olho Nossa, eu já tava quase desistindo Arrancando o outro Falando, ah não Vai sem mesmo Batom, né? Eu tive que usar o negocinho do batom Porque Né? Não é um pincel, né? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo As regras Fala assim, ó Pincel do batom Já se diz pelo nome É um pincel O pincel do delineador É um pincel Ou você fala assim Não, eu não considero um pincel Aí essa parte Que vocês não estão vendo Mas eu estou passando Máscara de cílios no olho Aquela hora que a gente se empolga E sai da frente da câmera E é isso, gente A maquiagem eu achei que ficou até Certo acertável, não é? Gostei O que vocês acham? Tenta fazer isso aí em casa Vamos ver como é que você se sai Se você tentar Posta no Instagram e me marca Porque eu sempre tô de olho lá Nas coisas que me marcam Beleza? Um beijo Tchau 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 Tchau